Foram feitos alguns estudos, e esses estudos foram apresentados no seminário internacional em São Paulo, analisando os indicadores de qualidade e segurança na prestação de serviços de saúde. Só que um desses estudos me chamou muita atenção. Um estudo que diz que quem pensa que o que mais mata no Brasil, o que mais mata em São Paulo, o que mais mata nas cidades é mosquita asiático, é a carne fraca, é a vaca louca, é bala perdida, é doenças cardiovasculares. A grande praga, a grande epidemia, esses estudos disseram que é o erro médico. O erro médico é a maior praga que existe hoje no nosso país. Então, eu quero fazer no mês de abril aqui na casa, uma grande discussão sobre o erro médico. Eu vou trazer aqui pessoas vítimas do erro médico, vou trazer aqui familiares que perderam pessoas, não são poucos números. Eu tenho aqui alguns documentos que eu levantei, que dizem o seguinte, erro médico mata mais do que o câncer no Brasil. Um outro estudo diz, é muito mais perigoso ir no hospital do que entrar num avião. Eu tenho conversado durante todos esses dias sobre erro médico, e as pessoas não sabem quais são os seus direitos. As pessoas não sabem a quem recorrer quando o erro médico acontece. Está definido que apenas 3%, 3% dos médicos que erraram, eu pergunto inclusive a quem é advogado aqui na casa, aos procuradores, erro médico é crime? Se o erro médico é crime, onde estão os criminosos? Então, é exatamente isso que vai acontecer aqui nessa casa, a partir do mês de abril, eu vou ver a data de leitinho, para fazer uma grande discussão. E se necessário for, eu vou propor uma CPI do erro médico. Porque eu ouvi falar aqui, que tem funcionário fantasma lá no Ouro Verde. Vocês vão ver quando chegar no plantão médico, vocês vão ver. Vocês vão ver quando a investigação chegar no plantão médico. Aí vocês vão ver aonde os fantasmas estão. Então, eu fiz algumas conversas com advogados especialistas somente em negligência e erro médico. Eles vão participar aqui, no mês de abril, dessa grande discussão. Eu criei um e-mail, você que nos assiste, você pode entrar no e-mail chamado erromédico2018, arroba de e-mail.com erromédico2018, arroba de e-mail.com Você entrando nesse e-mail, você me manda. Qual foi a situação que você passou? Qual foi a situação que você viveu? Qual é o prejuízo que você está tendo? Porque nós vamos chamar. Também é claro que eu vou convocar, eu vou convidar os todos poderosos do Cremesp. Na pessoa do seu presidente, o sobrenatural, eu vou chamá-lo aqui. Não sei se vem. Vou chamar também o secretário de saúde, que também é médico. E outros médicos que queiram participar, porque pode ter certeza que não será uma discussão simples. Porque o erro médico, ele mata mais do que o câncer no nosso país. E quem fala isso não sou eu. São os estudos, são os seminários, são as universidades. Inclusive, agora em agosto de 2017, a Unicamp aqui foi processada por erro médico. Boa noite, presidente. Era isso que eu queria falar. Boa noite, presidente.